Amado ouvinte, antes de iniciar, antes de iniciarmos nossa meditação, eu quero lembrar que há mais ou menos quase quatro anos atrás, preparamos uma peregrinação a Assis, na Itália, terra de São Francisco, Roma e Terra Santa, com um tempo maior na Terra Santa para orações, conhecimento dos lugares principais por onde passou e viveu o nosso Senhor Jesus Cristo. Em razão da pandemia, esse projeto foi postergado e ele será realizado agora no mês de maio. Ainda temos umas duas, três vagas para esta peregrinação. Se você se interessa, entra lá na minha página ou no meu Facebook, Dom Adair José Guimarães ou Adair José Guimarães, Lá tem um banner com a programação, os custos desta peregrinação a ser realizado pela obra de Maria. Caso você se interesse, entre em contato com o telefone que está lá no nosso banner. Dando sequência à nossa meditação quaresmal com o santo Tomás de Aquino, hoje o santo nos propõe um tema brilhante, o preciosíssimo sangue de nosso Senhor. Ele começa citando 1 Coríntios 11, 25. Testamento compreende-se de dois modos. A palavra testamento é comumente utilizada para significar algum pacto. Assim Deus fez por duas vezes pactos com o gênero humano. Na primeira vez, prometendo bens temporais e livrando-nos dos males temporais. E este pacto é chamado Antigo Testamento. Na segunda vez, prometendo bens espirituais e livrando-nos dos males contrários. A este pacto é chamado Novo Testamento. Tudo isso conforme as Escrituras. Estão a chegar os dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Diferente da aliança que fiz com seus pais no Egito, eis a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei a minha lei no seu íntimo, escrevê-la-ei nos seus corações, Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33 Os antigos costumavam fundir o sangue de uma vítima para selar um pacto. Moisés tomou o sangue e aspergiu sobre o povo, dizendo, Este é o sangue da aliança que o Senhor firmou convosco. Assim, portanto, o Antigo Testamento, ou pacto, foi selado no sangue de touros. O Novo Testamento, ou pacto, no sangue de Cristo, vestido, ou melhor, vertido em sua paixão. A palavra testamento também é utilizada de modo mais estrito, para significar a disposição de uma herança. Ora, o testamento, nesta acepção, não é recebido senão pela morte, pois, como diz São Paulo, o testamento só produz seu efeito em caso de morte, não tendo força, enquanto vive o testador. Hebreus 9, 17 Deus inicialmente dispusera para uma herança eterna, mas sobre a figura dos bens temporais, o que constitui o Antigo Testamento. Mas, em seguida, fez um Novo Testamento, pelo qual prometeu expressamente a herança eterna. E este testamento foi selado pelo sangue da morte de Cristo. E é por isso que disse o Senhor, Este cálice é o Novo Testamento e meu sangue que será derramado por vós. Lucas 22, 20 Como para dizer, Pelo conteúdo deste cálice, celebra-se o Novo Testamento, confirmado pelo sangue de Cristo. Existem outras utilidades do sangue de Cristo. Purifica-nos dos nossos pecados e imundícies, como no Apocalipse 1, 5 nós encontramos. Nos amou e nos lavou dos nossos pecados no seu sangue. É também um garante da nossa redenção. Nos resgate para Deus com teu sangue. Apocalipse 5, 9 Pacifica-nos com Deus e os anjos. Colossenses 1, 20 Refrigera e inebria os que o tomam. Bebei dele todos. Mateus 26, 28 E noutra parte, Levantou às alturas da terra E ele bebeu o mais puro sangue da uva. Deuteronômio 32, 14 Abriu as portas do céu. Hebreus 10, 19 Portanto, irmãos, Tendo nós confiança de entrar no santo dos santos pelo sangue de Cristo. Isto é, a oração contínua dirigida a Deus em nosso proveito. Pois o sangue clama a cada dia por nós, como diz São Paulo. Hebreus 12, 24 Vós, porém, aproximastes-vos do monte de Sião e da cidade do Deus vivo e da aspersão daquele sangue que fala melhor que o de Abel. O sangue de Abel, como sabemos, clamou por vingança o de Cristo, por perdão. Libertou os santos dos infernos. Zacarias 7, aliás, 9 e 11 Conforme aquilo das escrituras Quanto a ti também, por causa do sangue da tua aliança, parei sair os teus cativos da fossa em que não há água. Essas meditações de Santo Tomás fundamentadas na Sagrada Escritura Elas são elementares para fazer compreender a profundidade da nossa fé cristã Nós fomos chamados por Deus a aceitarmos o sangue de Cristo que lava, que protege, que nos salva, que nos introduziu nos santos dos santos da eternidade. Nós já não somos mais dependentes dos sacrifícios do Antigo Testamento Porque uma vez por todas, Cristo já nos libertou pelo seu sangue Nosso Senhor assumiu a condição do sacrifício dos animais Ofertando Ele mesmo como cordeiro que tira os pecados do mundo Substituindo os antigos sacrifícios pelo novo sacrifício Portanto, eu e você fomos lavados, purificados pelo sangue de Cristo vertido na cruz para nos salvar É algo tão grandioso que nós não conseguimos com a nossa pequena inteligência Compreender a extensão, a largueza, a profundidade de tudo isso Que Deus te ajude, prezado ouvinte, a viver esta alegria da aspersão do sangue de Cristo Que nos lavou das misérias, do desespero e de tudo aquilo que nos afasta de Deus e do próximo Para vivermos mais intimamente com Ele A antífona de entrada da Santa Missa desta sexta-feira Traz para nós, está lá no Missal Os versículos 3 e 4 do Salmo 53 Muito bonitos Salvai-me, ó Deus, por vosso nome, libertai-me por vosso poder Deus ouviu a minha oração, escutou as palavras que eu vos digo Essas palavras do salmista, elas nos dão também esse direcionamento orante De agradecermos a Deus que nos libertou da nossa condição de fragilidade, de pecadores Pelo poder, não do sangue dos animais no Antigo Testamento Mas pelo sangue redentor de Jesus Nunca é demais a gente meditar sobre isso Daí eu te convidar hoje, sexta-feira Para que você procure na sua comunidade Se vai haver a Via Sacra Se for ser vivenciada piadosamente a Via Sacra na sua paróquia, na sua comunidade Vai lá e participe com a comunidade Se não, você mesmo pode fazer na sua casa ou na igreja, pessoalmente, você e sua família Meditando os passos de Cristo em favor da nossa cura e da nossa libertação Nunca é demais você repetir na sua vida Os passos com Jesus na sua dor, na sua Via Sacra São as doze últimas horas de Cristo na Terra A Via Sacra, ela traz para nós um bálsamo de piedade Que nos ajuda melhor preparar para a Santa Missa Para receber os outros sacramentos, inclusive a confissão Para praticar a caridade, o amor ao pobre, ao que sofre Para viver a nossa comunhão entre nós O nosso zelo de uns para com os outros na nossa paróquia, na nossa comunidade Portanto, vamos aproveitar bem esses últimos momentos da quaresma Para preparar de maneira digna a nossa celebração da Santa Semana Que vai começar em breve A gente precisa já ir tomando posse desses momentos tão bonitos Para que a nossa Semana Santa seja enriquecida E eu te lembro que Semana Santa, Sexta-feira Santa, não é feriado, é dia santo Não é tempo para a gente ir para lago, para praia, para tantos lugares Comer e beber Semana Santa é retiro espiritual Que a gente faz na paróquia, que a gente faz em casa Mesmo tendo que trabalhar Mas você pode compartilhar o seu tempo A meditar sobre os passos da paixão de Cristo Não é porque o mundo se tornou pagão, imundo Que nós vamos deixar de realizar aquilo que é nosso Que Deus abençoe sua sexta-feira, seu jejum e a sua penitência Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas Nós te adoramos Pelo mistério da cruz do teu filho E te entregamos nossas dores E as dores também dos nossos irmãos Dos nossos ouvintes Das pessoas de perto e de longe Que pedem as nossas orações Deus te dê a cura, a restauração de todos os males da sua vida Sobre a maneira do mal, do pecado e da falta de fé Que esta sexta-feira reanime o seu coração de leto ouvinte Pela graça dele a servi-lo e amá-lo como nunca antes Deus renove o seu dia e a sua família Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe Dolorosa Venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Abençoada sexta-feira para você E até amanhã, se ele nos permitir Legenda Adriana Zanotto